O que é isso? Gol, Igor, camisa número 6, ele tem a senha do gol, aos 35 do primeiro tempo, tava demorando, tava demorando o Novo Hamburgo, martelava, martelava, o Felipe pegou tudo que pôde, mas essa não deu pra ele. Pra cobrança, eles canteam, daqui a pouco mais abraços, vem pra bola por ali, o Igor, levantou na área, subiu ali o Márcio Jonathan, sobrou no rebote, gol! Gol, do Novo Hamburgo! No princípio saiu o ala, né? Agora o Novo Hamburgo chegando, a bola pra Márcio Jonathan! Gol! Gol, do Novo Hamburgo! Márcio Jonathan, ele tem a senha do gol, aos 50 segundos do segundo tempo, errou a união. E aí não tem nada a ver com isso, o Márcio Jonathan se aproveitou do erro da defesa, entrou, e aí de perna esquerda colocou pro fundo do gol. Pouco tendo a oportunidade, pode concluir. Quando vem de novo lá o Novo Hamburgo, a bola chutada pro gol! 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 Do Noia! Aqui um pouco chegou alguém, e pegou... Antes do ataque, vamos nessa, porque veio o Galbi, ajeitou, bateu, gol! 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 Do Novo Hamburgo!